Conte como tudo aconteceu. Pode ser, infelizmente, com riquezas e detalhes. Tá. Na verdade, foi indicação. E essa indicação veio através de uma parente. Porque eu havia me machucado, que eu tinha ido fazer uma alta montanha, e meus joelhos tinham saído do lugar. Não quis procurar um médico, porque eu fiquei com medo de ter que ter alguma intervenção, e eu nunca mais poderia praticar o esporte. Aí eu agendei, foi num sábado à tarde, a primeira vez foi no dia 31 de outubro. E chegando lá, ele pediu para que eu tirasse a minha roupa e ficasse somente com a parte de baixo, que eu estava de biquíni, exatamente porque eu achei que não iria ir nada além disso. Aí ele pediu para que eu tirasse a parte de cima, e eu estava de costas, e ele abaixou até um ponto a calcinha, e subiu de novo, e depois pediu para eu virar de frente, e aí ele acabou tocando os seios, e aí tocando a virilha. Eu fiquei muito incomodada com a situação, porém eu fui embora, e acabei relatando para alguns amigos o que havia acontecido. Mesmo assim, me falaram que talvez poderia ser assim mesmo, e a pessoa que me indicou falou que realmente era assim, que ele tocava virilha, porque poderia ter sido isso, alguma coisa do tipo. Ok, eu fui a segunda vez, na segunda vez também foi do mesmo jeito, só que ele levou a mão por cima da calcinha, e aí eu chamei a atenção dele, foi quando ele virou para mim e falou que era normal, que eu estava desrespeitando o trabalho dele, que o corpo era um todo, que ele precisava, porque senão ele não iria resolver o meu problema, porque tinha muita coisa, porque os nervos estavam atrofiados, e que tinha nódulo no seio, que tem nódulo no útero, que tinha problema na bexiga, e por aí afora. Na terceira e na última vez, aí, enquanto eu estava de barriga para cima, ele, de olhos fechados, por causa da vergonha, ele introduziu o dedo na vagina, e acabou colocando a boca na minha boca. E eu levantei, e eu estava com muito medo de não conseguir sair de lá, ou se gritasse, porque estava o meu carro para dentro, e todos os portões fechados, Então, eu não reagi, eu só coloquei a minha roupa, e eu passei por ele, e eu falei assim, o que o senhor fez está muito errado. A única coisa que ele me disse foi que se ele fizesse de 80%, 90% certo, 10% ou 20% errado, não teria problema. E eu fui embora, e aí eu mandei mensagem, desmarcando as outras que tinha, e ele começou a me mandar mensagens no WhatsApp sem parar, prometendo que era para eu voltar na próxima, que ele não iria me cobrar mais, e que ele prometia que ele não iria fazer mais coisas que eu não gosto. Está claramente nas mensagens, está tudo registrado e documentado, e aí ele fala nas mensagens seguintes, que eu não respondi mais, que se Deus perdoava, quem era eu para não perdoar os meus amigos? E as mensagens não pararam, todas as vezes que eu tentava cancelar, as mensagens vinham em seguida, pedindo perdão, falando que nunca mais ia acontecer, que ele precisava continuar as massagens, e eu não voltei mais. Só foi cessar quando realmente eu acabei comunicando um dos sobrinhos dele, e as minhas tias.